. Essa é a 12ª edição da Expo Religião. De novo, a gente pensou numa edição diferente. Continuamos com a mesma determinação de que precisamos conversar. E não é à toa que sua iminência cardeal do Rio de Janeiro, D. Orani João Tempesta, que eu tenho a honra de estar aqui ao lado, criou o grupo interreligioso chamado Diálogo e Paz. Porque só o diálogo traz a paz. Não tem outra forma. E eu tenho fé de que nós iremos conseguir isso. Então, por isso, nós iremos debater esse assunto hoje aqui. E eu nem digo debater. Não gosto desse nome. Nós iremos conversar. E chegaremos ao mesmo ponto que chegamos na sexta-feira. Onde nós temos pessoas aqui se oferecendo até para ir para a cozinha já. Então, nós vamos conseguir fazer isso. Eu gostaria de pedir e passar o microfone para que o nosso cardeal pudesse fazer a abertura. Muito obrigado, Luzia. É uma alegria poder estar aqui. Eu não pude estar na sexta-feira. Estava num compromisso longe daqui. Mas de poder vir aqui nesse último dia dessa edição da Expo da Religião. cada vez mudando de local, se quiser um lugar local novo. E agradecendo justamente por todos aqueles que participam, que fazem suas exposições, fazem seus produtos também e trazem aquilo que têm no coração, de crença, e expõem e dialogam uns com os outros. Minha saudação às lideranças que estão aqui ao nosso lado, a vocês que estão aqui também participando, aqueles que nos veem ou ou acessam pela TV ou pelas mídias digitais, para que nós possamos ver que começamos com as questões sociais e vamos continuar também hoje com as questões sociais. Na sexta-feira falávamos sobre a questão social do tema justamente da fome, que o Papa colocou justamente dos pobres, da necessidade de preocupar-se. Hoje com uma questão social ligada um pouco às adolescentes, a questão um pouco de capacitar para que possam ter uma vida com mais dignidade. Enfim, essas várias preocupações que existem, que eu creio que além daquilo que nós acreditamos, além da nossa vida de orações que cada um tem dentro da sua própria realidade, nós temos problemas comuns na cidade, no Estado, no Brasil e no mundo. Temos guerras expulcando pelo mundo afora, até perto da gente aqui na América Latina está com uma ameaça. Temos uma guerra urbana na nossa grande cidade. Quantas questões que existem, além da questão também da fome, da miséria, dos problemas que existem, em que os religiosos, as pessoas que têm uma religião, têm a grande preocupação de ver o que podem fazer, o que eu posso fazer para ajudar a melhorar o nosso mundo, a nossa sociedade, diante de tantas situações que existem. Nós queremos unir as forças para que a gente possa encontrar os caminhos. Muita coisa já é feita por cada grupo religioso, as pessoas que lutam, que preocupam uns com os outros, na promoção, na formação, na assistência e na transformação dessa sociedade. Eu creio que podemos ver que esse momento também e essa extra religião desse ano traz realmente esse enfoque um pouco mais especial para que possa ver que as religiões, nas suas preocupações, além de elevar o espírito humano naquilo que tem no seu coração, na sua vida, também têm a grande preocupação com a sociedade mais justa e mais humana. Por isso mesmo, nós vemos aí que as atividades são imensas, são enormes, mas algumas delas, nós cada grupo religioso faz e também a extra religião agora se responsabiliza por uma delas também de poder atuar, de agir, que está sendo lançado também nessa tarde aqui. É uma alegria de poder ver justamente que as religiões têm o objetivo de paz, de fraternidade, de promoção da pessoa, de um mundo mais justo e mais humano. E é justamente esse aspecto que deve aparecer na sociedade, na imprensa, na divulgação. Ou seja, que os grupos religiosos, que muitas são colocados em uma negativa pelos meios, muitas vezes como se fossem lugares de guerra, de brigas, na verdade são lugares de promoção da pessoa, de vida de pessoas que se elevam para buscar o eterno, buscar a vida e que, como consequência, mesmo se unem para fazer o bem. Por isso mesmo, aqui estamos para poder refletir sobre isso, que partilharam um pouco das grandes preocupações e dar passos importantes. Por isso, a nossa alegria de poder ver que nós somos responsáveis para que esse mundo seja melhor de um jeito ou de outro. E quanto mais unidos na diversidade de crenças e situações, melhor podemos fazer. A Luzia, sabemos que ela teve diversos problemas de saúde nesse ano, mas se curou, está se ajudando para poder fazer e levar adiante essa bela e importante missão. E, ao mesmo tempo, agradecer outras lideranças que tornam isso possível e que, se isso é possível, também partilhar, olhar, dialogar para a paz, que nós possamos também partilhar, dialogar para que a justiça, a paz, a fraternidade e o bem das pessoas aconteçam cada vez mais. São muitas situações, muitas frentes, temos que escolher algumas delas. Não tem como ir em todas as frentes, em todas as realidades que necessitam de uma mudança, de uma transformação. Mas aquelas que tornam o que vem à nossa frente, que tornam possível, convido a todos para que nós possamos empreender e nos ajudar mutuamente a dar passo nesse sentido. Muito bem-vindos a todos para esse momento importante dessa live. E saudamos também a todos que nos veem, ouvem e o acessam. É seu. Alô. É seu. Bem, eu gostaria de convidar o pastor Silas, que pudesse, por favor. Obrigada. Bem, a parte dos religiosos e as lideranças religiosas, nós temos hoje aqui o Diego Faro, do gabinete do governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que já apoia a as ideias por religião há quatro anos e que agora também vem apoiando a essas ideias que nós sugerimos aqui, né? Como eu disse a vocês na sexta-feira, eu às vezes tenho essas ideias de louco e o bom é que os grupos todos acompanham, né? Tem um celular ligado, gente. Então, que eles nos acompanham. Nós temos também a secretária, a Joyce Trindade, né? que é da Secretaria da Política de Promoção da Mulher. E o doutor Iório, que é vice, justamente, da OAB no nosso tema, que é religioso. Então, antes de começarmos o bombardeio, eu vou passar para o Diego e vamos ver, no final, quantos vão sobrar aqui atrás, tá bom? Então, vamos lá. Muito boa tarde a todos. Como a Luzia falou, me chamo Diego Faro. Hoje sou subsecretário de Ações Comunitárias do nosso estado. E, como representante do governador, é uma alegria estar aqui, principalmente pelo que a Luzia falou. O estado tem apoiado muito as iniciativas relacionadas à nossa religião, principalmente a esse encontro, a Expo Religião. Porque, quando a gente trata de um estado laico, quando nós falamos de um estado laico, não quer dizer que é um estado ateu, muito pelo contrário. É um estado que protege todas as religiões e dessa forma que nós temos tratado isso, né? O governador Cláudio Castro tem buscado muito esse momento de defender todas as nossas religiões, de estar próximo, de principalmente ajudar, tá bom? Boa tarde a todos. Que tenhamos um bom encontro. Por favor, secretária Joyce Trindade. Uma boa tarde para todas e todos aqui presentes. Eu falo alto, né? Percebi o impacto. Meu nome é Joyce Trindade, estou como secretária de Políticas e Promoção da Mulher na Prefeitura do Rio de Janeiro, com a honra e o privilégio de construir políticas públicas e um futuro digno para todas as mulheres da nossa cidade, entendendo que nós somos aquelas que colocam as pessoas no mundo. Então, nada mais do que justo a gente consolidar uma cidade que pense em mulheres, mas, para além disso, que nos coloque no centro da discussão de um Rio de Janeiro mais próspero. E é isso que o prefeito Eduardo Paes tem consolidado. Para além disso, sabemos que debater fé dentro das políticas públicas é também um instrumento de emancipação das nossas mulheres, principalmente quando a gente fala de enfrentamento à violência contra a mulher, porque muitas, a partir do seu ato de fé, busca justamente sua liderança religiosa para pedir o primeiro apoio. Então, que possamos, enquanto religiosos, enquanto pessoas de fé, também procurar caminhos e instrumentos para que essas mulheres também tenham apoio jurídico, apoio psicológico e outros tipos de políticas públicas para, assim, elas garantirem vida e dignidade. Então, nosso trabalho é se somando a cada um de vocês para, assim, trabalharmos juntos e, dessa forma, garantirmos um futuro melhor para todas as pessoas, famílias e mulheres. Então, nosso trabalho é esse. Quero muito parabenizar, Luzia, por essa ação tão fundamental que é a gente construir uma cidade do Rio, um país, um Estado mais fortalecido a partir da fé e a partir da política pública e da integração entre várias pessoas. Então, parabéns e parabéns a todos aqui presentes que possamos seguir em coletivo. Obrigada, gente. Obrigado a você. Doutor Iório. Boa tarde a todos. Boa tarde àqueles que nos veem pelas transmissões. Muito obrigado, Luzia, novamente, por esse convite de estar aqui na Expo Religião. Cumprimento na figura do nosso cardeal, Dom Orani, a todos os líderes religiosos aqui presentes. E eu, Leonardo Iório, representando a Comissão de Combate à Intolerância da Ordem dos Advogados do Brasil. E reforço a ideia de que a nossa laicidade é uma laicidade de colaboração. É importante que nós entendamos que o Estado brasileiro, ele tem o dever de garantir a nossa liberdade religiosa e, quando houver interesse público, atuar, atuar conosco. Nesse sentido é que a OAB vem buscando trabalhar para difundir e promover a cidadania e, nesse aspecto, isso é o quê? É que nós possamos entender que, ao exercer a nossa liberdade religiosa, nós exercitamos a nossa própria individualidade. A partir de janeiro, inclusive, no site da OAB, nós já estamos com a nossa cartilha de informação em relação à liberdade religiosa disponível, para que nós possamos compreender, porque, quando nós falamos em liberdade religiosa, Luzia, nós não pensamos que essa palavra se desdobra numa série de direitos, de cada um ter a sua religião, falar sobre a sua religião, se vestir de acordo com a sua religião, escrever dentro da sua religião, se educar, casar, ser sepultado, enfim. Poderia citar aqui mais de 70 direitos. Mas eu acho que, de todos esses, os mais importantes, e isso nós estamos aqui conspirando muito bem, todas as religiões têm e defendem seus valores comuns, em geral, ligados à solidariedade, à caridade, à erradicação da pobreza, a evitar, por exemplo, essa extrema desigualdade que permanece no Brasil e, sobretudo, na nossa cidade, no nosso Estado. Então, acho que quando nós nos unimos a isso, nós nos unimos também ao Estado e à sociedade civil organizada, nós estamos nada mais, nada menos do que exercendo a nossa cidadania, e é nesse sentido que a OAB está aqui disponível para auxiliar naquilo que for possível e parabenizá-los e, sobretudo, essa iniciativa, que já é a 12ª edição, porque, dentro desse tema, nós podemos justamente exercitar esse diálogo da paz, essa cultura interreligiosa, é por esse meio que nós vamos reforçar cada vez mais a nossa cidadania. Muito obrigado. Está pronto para o que vem por aí, doutora? Estamos prontos. E vou, mais uma vez, lembrando, dão Luciano Mendes de Almeida, no que possa servir. Então, está bom. Daqui a pouco. Bem, eu queria fazer um pedido. Doutor Inaía, gostaria que fizesse parte. Para quem não sabe, o Cardeal do Rio de Janeiro, ele criou uma comissão, nós já vamos para três anos, uma comissão interreligiosa. Então, dentro do nosso conhecimento, é o primeiro Cardeal a criar uma comissão interreligiosa. Além da comissão interreligiosa, ele criou uma comissão de juristas interreligiosos, para que esses juristas pudessem ajudar aqueles que não podem, ou aquelas religiões que não têm como fazê-lo. Certo? Então, doutor Inaía, o senhor sempre vai ter um apoio. Correto? Queria convidar as pessoas que estão vendo ainda em pé, que têm cadeira aqui, tá? Para sentar. Então, vamos lá. Sexta-feira nós falamos aqui, seguindo o que tinha acontecido em novembro, que foi em novembro a comemoração da Semana do Pobre, correto? Então, nós fizemos uma sugestão e fechamos entre nós duas campanhas que nós vamos lançar, quer dizer, uma campanha que nós vamos lançar, que é sobre o morador em situação de rua e o morador em situação de pobreza mesmo. Porque nós distribuímos alimentos, nós distribuímos cestas básicas, mas essas pessoas, elas querem trabalhar. Elas querem poder comprar o seu próprio alimento. Elas querem ter de volta a sua dignidade. E por que nós sabemos disso? Porque nós não só entregamos alimentos. Nós entregamos o alimento, nós sentamos com as pessoas, nós conversamos com as pessoas. Então, para nós, nós conseguimos, os religiosos, mapear o Rio de Janeiro. A gente sabe o morador de rua que está ali porque ele gosta de viver na rua, o morador de rua que está ali porque ele mora longe, não tem dinheiro para pagar a passagem. Então, de segunda a sexta, ele dorme debaixo da Marquise, não sei na cidade, só vai para casa aos sábados. O morador de rua que, infelizmente, durante a pandemia, ele teve que sair com toda a sua família e teve que vir para a rua. O morador de rua que não tem condição de pagar um aluguel. E o morador de rua, infelizmente, que está lá porque é envolvido com algum tipo de dependência. Então, nós temos essa divisão. O que nós queríamos propor era uma coisa nova para a gente. Então, nós decidimos botar um grupo pequeno, que para muitos já foi grande, mas ele é pequeno, pelo tamanho do problema, para ajudar a melhorar. Ou seja, nós escolheremos 100 moradores de situação de rua e de pobreza. Esses 100 moradores irão passar pelo curso de capacitação. Iremos pedir o auxílio da Fundação Leão XIII para a documentação. E, ao término, nós vamos incluir essas pessoas no mercado de trabalho. Ah, mas tem um monte de gente, são só 100. Nossa, eu penso diferente. E nós também. São 100 pessoas que nós tiramos da rua. Essas 100 pessoas, ao mesmo tempo, elas saem da rua, elas vão sustentar a sua família, vão ter sua dignidade de volta, e com isso até o seu comportamento muda. Ela deixa de ser aquela pessoa agressiva porque a vida dela mudou. Então, nós tínhamos um problema, que era um problema de espaço, mas, pelo que está se desenhando, nós não teremos mais esse problema de espaço. E hoje até o Diego deu azar de chegar cedo, chegou mais cedo, porque ninguém avisou a ele, peguei ele logo antes para resolver esse problema. E, com isso, nós estaremos fazendo um dos mandamentos, que, por incrível que pareça, ele atende a todas as religiões que vocês estão vendo aqui. que ama ter o próximo, como a si mesmo. Você gostaria de estar na rua? Não. Você está lá porque quer? Nem todos. Aí a nossa obrigação é, nós não viemos aqui a passeio. Nós temos uma missão a cumprir. E a nossa missão é ajudar o próximo. E nós sentimos essa responsabilidade e é isso que nós queremos fazer. Então, foi o que a gente discutiu na sexta-feira e que nós vamos alinhar agora. Não é uma coisa fácil. Nós vamos alinhar para depois passar por doutor Iorio, junto com a comissão de juristas, para que a gente possa ver essa responsabilidade. E aí é mão na massa. Óbvio que vários amigos não vão atender a gente mais, né? Porque vai ser pede feijão, pede arroz, pede... Temos que pedir. Mas vamos pedir para ser asa também, né? Porque a gente vai lá catar comida, não custa a gente chegar e fazer. Então, isso foi sexta-feira. Ponto. Só que aí a gente tinha um segundo problema, que nós já discutimos três vezes na live interreligiosa, também criada pelo Cardeal do Rio de Janeiro, que acontece todas as quartas-feiras, às 19h, e que eu tenho a honra de apresentar. Então... 180... Agora a gente já deve estar chegando a 190, porque nós estamos indo para três anos e meio. Não é uma live... Não é uma live pequena, é uma live que quando a gente tem um público menor, é de duas mil pessoas, então a abrangência dela é muito grande, então nós temos que usar isso a nosso favor, que é o que nós vamos fazer. qual é o problema que nós estamos lidando, e aí eu posso falar sobre todas as religiões. Por quê? Assim como muito bem foi dito, quando a pessoa tem um problema, a primeira pessoa que ela procura, gente, é o seu líder religioso, seja ele da religião que for, para poder falar com essa pessoa, levar esse problema. e eu sei que isso funciona, porque eu me lembro muito bem que minha falecida mãe, quando ela dizia, domingo, quando chegar na igreja, eu vou falar com o padre Jorge que você não é aquilo que você pensa. Gente, eu queria que chegasse segunda, mas não chegasse domingo, porque eu ficava apavorado. Então, eu sei que funciona. Qual é a nossa maior preocupação hoje, gente? É o menor de idade, só as crianças. Tivemos uma batalha muito grande há pouco tempo, que foi a eleição do Conselho Tutelar para conseguir colocar as pessoas lá que verdadeiramente se preocupavam com os menores. Quando estive em Brasília, na reunião com o ministro Silvio, convocada, eu pude dizer a ele o seguinte, se a criança e o menor estão com problema é porque a família está com problema, não só a criança e o menor. Então, o Conselho Tutelar tem que cuidar da família, porque a criança não está com problema sozinha. O problema veio de algum lugar. E nós observamos aí, infelizmente, essa semana que passou, casos de abandono de incapaz que terminou com morte. e isso foi uma coisa muito triste, uma coisa que me fez muito mal, fez muito mal o meu filho que está aqui, que é do jornal O Globo e editou essa matéria e que chegou em casa arrasado para me contar sobre isso. Então, nós temos que pensar nas menores, nas meninas menores de idade. óbvio que seria muito bom que uma menina com 14, 13 anos não estivesse grávida. Seria. Mas, no momento, essa não é a situação. Isso está acontecendo. Por que motivo? Vários. Não tenho tempo agora para contar para vocês todos os motivos. Mas digo para vocês, oriundo da família. Sempre da família. Porque eu não entendi em que pedaço da história entenderam que a educação tinha que vir da escola, quando isso não é verdade. A educação tem que vir da família. Quem educa é pai e mãe. A família dá o conhecimento. Leva o conhecimento. Mas quem tem que educar é o pai e a mãe. Mas, por algum motivo, isso andou. E nesse problema nós não podemos mexer agora. Mas podemos mexer no problema da menina. O que a gente tem deparado com vários casos. E talvez eu, por ser jornalista, fico assistindo e é uma coisa que incomoda. São as crianças recém-nascidas, largadas na rua, caçamba de lixo, lixeira, e que a gente dá graças a Deus quando essas crianças sobrevivem. Algumas não conhecem, não conseguem sobreviver. Então, qual é a nossa sugestão? Levar um curso de capacitação para as meninas menores de idade que estejam grávidas. para que elas possam criar os seus filhos. Tivemos, inclusive, eu fiz essa matéria, existe agora, o Ministério Público lançou, e eu creio junto com a OAB, a doação legal. Onde ela também pode entregar o filho para a doação, de uma forma legal. Mas não é isso que a gente realmente gostaria que acontecesse. Eu acho que todo filho precisa da mãe e precisa do amor da mãe e do pai. Então, a nossa preocupação, qual é? Criar uma forma que essas meninas possam trabalhar e manter os seus filhos consigo. Que elas possam criar o seu próprio filho. E que esse filho possa ter o amor dessa mãe. E eu acredito que ela, passando por essa experiência, que não é uma experiência fácil, porque ser mãe não é uma experiência fácil, ela eduque essa criança para que ela não venha cair no mesmo problema. Então, o que nós queremos lançar e iremos lançar é o curso de capacitação para as menores de idade, para que elas possam ter o seu trabalho e, assim, sustentar os seus filhos. Correto? Então, agora, eu vou abrir aos religiosos. Cumprindo aqui a minha hierarquia. O senhor quer falar? Sobre esse também? Então, tá bom. Então, nós dois já estamos livres. Doutor Iório. Claro. Então, o senhor tá fechado com a gente. Tá certo. Diego Fara. Fechadíssimo. Joyce. Doutora Joyce. Fechado? Então, tá bom. Então, vamos passar para os religiosos, por favor. Quem gostaria de ter a fala? Então, por favor, aqui. Quem? Desculpa. Então, vamos lá. Fábio. Só, na verdade, primeiro para agradecer, né, essa visão que vocês estão tendo, de fato, que é um problema que todo mundo passa e na nossa religião não é diferente. e colocar, na verdade, todo o nosso corpo de Fá e muito mais as nossas mulheres, onde temos muitos professores, pedagogas e tudo mais, que é uma preocupação grande dentro dessa salvação que está se levando, que é, de fato, um processo de salvação para essas meninas, para que a gente possa também pensar em como manter as crianças que essas meninas já possuem. Muitas das vezes a gente vê meninas de 15 anos já com dois, três filhos. E um local onde a gente possa também estar atendendo essas crianças, colocar todo o nosso pessoal para poder também estar ajudando, assim como já temos nossas cozinheiras, colocando todo o nosso corpo também para ajudar, de alguma forma, construir algo onde a gente possa receber essas crianças, enquanto as mães estão não só num processo já de gestação, que deveria ser um processo muito sagrado, reconhecido por tal, mas, mesmo assim, com todo o problema estarão ali se capacitando. E aí precisam também ter essa paz, vamos dizer assim, de ter os seus filhos também tendo um bom tratamento. E muitas das vezes é uma preocupação grande que a gente tem do que fazer não só com os pais que estão na rua, mas com os filhos que também estão ali. A gente vê cada vez mais o número de crianças aumentando no meio das ruas e a gente entende que não se tem como nem se colocar numa escola, nem se colocar numa creche. Há uma dificuldade muito grande com relação a isso. E, dentro desse projeto maravilhoso, eu pediria também para que você tenha um olhar sobre isso, para que a gente possa ter um lar para essas crianças de alguma forma, mesmo que seja temporariamente, nesse processo de capacitação das suas mães. para que a gente possa ter uma oportunidade. Perfeito. Fábio de Ifá. Quem gostaria? Por favor, o microfone está onde? Boa tarde a todos. Eu gostaria de reforçar o que o Fábio falou. Então, enquanto educadora, eu penso que nós, enquanto educadoras e religiosas em especial, e os religiosos educadores também, a gente se colocar à frente e à disposição de organizar um trabalho, um projeto, em que a gente possa também, não só a capacitação profissional, mas que a gente também possa estar ajudando na educação, no sentido do conhecimento, para que cada um de nós possa estar cumprindo o nosso Dharma, segundo a minha filosofia, que é o nosso dever prescrito. Então, a gente precisa manter a família. É superimportante. E essa proposta de que a gente está dando para que as pessoas tenham essa possibilidade, mais uma, que é muito difícil na adolescência você assumir esse papel. Eu sou mestra em Educação, Infância e Juventude, nessa linha. Então, isso é muito importante. Então, eu estou colocando, pessoalmente, a minha disponibilidade e a de todos os educadores dentro da minha filosofia, para que a gente também possa estar somando e estar atuando nessa área para ajudar esse lindo projeto. Parabéns, Luziana Serda, mais um projeto muito importante para que a gente possa fazer no nosso país. Eu queria pedir um favor. Conte, antes da... Você pode, por favor, dar seu nome, sobrenome, seu cargo e sua religião. Sim. Meu nome é Conte Devida Assi. Eu sou da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Eu sou a secretária-geral do Diálogo Interreligioso da minha instituição no Brasil e, dentro do Rio de Janeiro também, eu tenho várias outras funções e sou membro ativo também dos conselhos estadual e municipal pela defesa dos direitos religiosos. Você faz um ponto também. Sim. E aí eu preciso completar. E preparo o pão para o cardeal. É o pão de Krishna para quem dá o pão de Cristo. Não, porque ela trouxe o pão, ela está grudada com o pão ali, que parece, assim, uma barra de ouro. E olha que eu já falei com ela duas vezes que eu estou com fome e não posso comer uma coisa diferente. Nem assim foi, gente. Fábio, por favor. Nome, sobrenome, religião. Ah, sim. Fábio Bastos, da rama Afro-Cubana, da rama Ifá-Niloro, da maior rama de Fá do Brasil. Queria pedir a todos agora, por favor, que começassem a falar para fazer o mesmo, que nós estamos ao vivo, então as pessoas querem saber. Ok? Quem está falando? O único aqui que não precisa fazer isso é o cardeal. Quem pediu? Alexandre, por favor. Eu vou arrumar a casa, só um minuto. É a falta da live, está vendo? Me perdi. Por favor, Santa Rosa. Oi? Não estou, porque eu estou pedindo aqui para botar a imagem para mim aqui. E eu estou sem imagem aqui. Estão passando um vídeo bonito. Por favor, Santa Rosa. Está colorido, não é? Boa tarde. Boa tarde a todos. Boa tarde a todas. Eu sou Raimundo Santa Rosa, integrante da Comissão de Direitos Humanos da Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro. Também sou Alabê, da casa de Yalorixá, que não está mais entre nós, e Sino Orum, Mãe Nitinha. E do que sublinhou Luzia, Luzia é sempre ousada. E pessoas como ela têm que ser do jeito que ela é, ousada. E é uma proposta como essa, é uma proposta ousada. E todas as propostas ousadas, a gente tem que participar de corpo e alma. Então, foram faladas algumas coisas, e eu queria sublinhar o que é especificamente. Estou pedindo licença aqui ao presidente da minha comissão para falar. Marcelo, você me permita só contribuir da seguinte forma. Várias ações, Luzia, nesse projeto foram colocadas, mas a geração de emprego e renda é primordial para que isso aconteça. Então, vamos fazer da seguinte forma. Embora eu já não seja mais integrante do corpo, do corpo funcional da Light, eu continuo na Light, não saí a Light, eu saio da Light, mas a Light não sai dentro de mim. Eu faço parte hoje de uma comissão que estamos tratando de algumas questões. Então, lá dentro, a gente já pode, com esse trabalho maravilhoso, já falar com recursos humanos para absorver alguém desse grupo seu. Hoje eu estou em outra instituição chamada INB. Estou na Indústria Nuclear do Brasil. E nessa também, Luzia, eu quero atuar da mesma forma. Já estarei falando com o pessoal do Recursos Humanos para a gente também priorizar essa contribuição para esse trabalho seu maravilhoso. era o que continha. Quando eu digo que para Deus nada é impossível, ainda nem começamos, mas o emprego já tem. Eu queria falar uma coisa rapidinha, aproveitando, que o Santa Rosa quase não me dá confiança, mas é um irmão que eu gosto muito. e quando a coisa... Eu queria pedir a ir atrás para falar mais baixo, por favor. Quando é uma coisa boa, eu tenho que falar. Teve, há cerca de cinco anos atrás, eu estava com problemas para realizar a Expo Religião. e eu encontrei o Santa Rosa. E passei o problema para ele, conversei com ele esse problema. Ele falou, me dá até amanhã que eu vou te dar uma resposta. E aí, no dia seguinte, Santa Rosa me levou até a Lerge ao gabinete do presidente André Siciliano, que resolveu e ligou para o então vice-governador Cláudio Castro. E os três resolveram. Por que isso é importante? Nós estávamos há 15 dias das eleições. Nem o André e nem o Cláudio me pediram um voto. E nem me pediram para pedir a ninguém para votar neles. Então, para mim, isso é muito importante. O nosso projeto foi mais importante do que tudo. E, de novo, Santa Rosa, você me surpreendeu. Você saiu na frente. Muito obrigado. Que Deus te abençoe sempre. Que mantenha você, porque eu preciso de você. Está certo? Quem é o próximo? Alexandre. Boa tarde a todos. Alexandre Pereira, diretor de Relações Externas do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Luzia, eu não venho trazer solução. Só venho acrescentar problemas. Eu ainda estava pensando. Se não tivesse jogado a placa fora, nem precisava se apresentar. É verdade. Era só levantar a placa para dizer assim. Nós, eu acho que nesse trabalho de excelência, realmente a ideia é primorosa. Nós tínhamos a sugestão de pensar também com relação, você falou da família. Nós temos um professor, Mário Barbosa, que ele escreveu um livro, ele é espírita, e ele sugere e traz a ideia do espaço de convivência. Quer dizer, associar também a esse projeto um espaço de convivência que acabe trazendo a mãe da menor, os irmãos, a família, para que possa ali estar tendo acesso, por exemplo, a leitura, tendo acesso a algum tipo de educação por jogos, de forma mais comum, de convívio, de participação, mas ao mesmo tempo aprendendo. Então, a ideia de associar a esse projeto, que a gente chama de espaço de convivência, o local com a família toda, dessa menor, é trazida para que ali tenha algum espaço, muitas vezes com alimentação, com jogos, com leituras, espaços às vezes que não existem, lembrar espaços que não existem nas comunidades, espaços que não existem no dia a dia dessas famílias, às vezes com projeção de filmes. E ali gerar um tipo de aprendizado que vai fortificar essa formação que você colocou da adolescente, mas levando à família esse esclarecimento, a necessidade desse esclarecimento de melhora de vida, de trabalho conjunto, de apoio à perspectiva de crescimento dessa menor. E, inclusive, lembrando aqui, dentro da fala do Alexandre, que nós fizemos um concurso de um game, o primeiro game interreligioso do mundo. Isso. Teve o vencedor, ganhou 5 mil reais, e nós iríamos lançar na feira, mas eu decidi não lançar, eu vou para a agenda do Cardial procurar aqui a data, o game está sensacional, é um game que qualquer pessoa pode começar a jogar, e é o primeiro dessa linha que nós vamos. Esse é bem mais fácil, e daí nós vamos à frente. Óbvio que nós precisamos realmente ocupar o espaço dessas crianças. Vou pedir um favor aos religiosos que estão atrás, só um favor. Eles não estão conseguindo captar a imagem de vocês. Então, quem estiver atrás, na hora de falar, vou pedir para levantar, por favor. Vanessa. Logo na minha vez, não é? Boa tarde a todos, eu me chamo Vanessa Oliveira, eu sou diretora de comunicação do Conselho Rio de Janeiro Sul, da Igreja de Jesus Cristo e Santos dos Últimos Dias. Eu sempre falo que o nome é grande, o nome do cargo é o nome da igreja, mas eu ouvi aqui uma coisa antes de falar que me fez pensar, o nome é grande, mas também pela grandiosidade de quem está no nome, né? Então, não vou esquecer mais disso. Eu também sou educadora, assim como a CUNTE, há 20 anos e há 13 anos na Rede Pública do Rio de Janeiro, e também pessoalmente, antes de falar sobre a igreja, também me coloco à disposição, a gente sabe o quanto isso é importante, a gente que está em sala de aula principalmente. Mas, como representante da igreja hoje, na comunicação, nós temos dois programas, um programa de ajuda humanitária e um programa chamado Mãos que Ajudam, que é um programa mundial da igreja. E vou levar para a minha liderança eclesiástica, né? Mas, com certeza, conte conosco, com Mãos que Ajudam, Luzia. Tenho certeza absoluta que poderemos arrumar, ainda não sei como, porque eu preciso levar minha liderança eclesiástica, mas nós vamos auxiliar de alguma maneira, tá bom? É isso. Obrigada. Perfeito. Meu nome é Atamis. O xamanismo, então, não é com uma religião que teria uma hierarquia, muito menos nós temos, assim, uma quantidade muito grande de pessoas que seguem o xamanismo. Nós não teríamos, assim, como dizer assim, em nome de outras casas ou outros centros xamânicos aqui no Rio de Janeiro, mas, na tradição xamânica, uma das questões importantes é a qualidade que a gente traz na gente. Então, o meu nome é Mulher Beija-Flor. O que eu posso prometer para esse projeto é o que o Beija-Flor faz, é polinizar flores. Então, o que eu posso oferecer aqui é aquilo que, na sexta-feira, eu comuniquei, que eu aprendi com alguém da Igreja Católica a pedir. Isso eu sei fazer. Eu não tenho vergonha e ensino a todo mundo que queira aprender a pedir, porque dá ao outro a oportunidade de dar. Olha que coisa bonita, não é? Que carma bom é esse? Não é? Que o outro vai dar? Então, é importante a gente também aprender o que a gente mente a pedir. Então, como um centro tão pequeno, que é um centro na Wakame, que fica no Cosme Velho, pode ajudar a preencher lacunas, observar como é que vão se desenvolver as coisas, e a gente pede, a gente segue pedindo. E aí as coisas acontecem de uma forma boa. Então, essa é a minha promessa, e não mais do que isso, mas podem contar com 100% dessa promessa. Obrigada. Boa tarde a todos. Sou Mônica de Sá, sacerdotisa de Umbanda, que faço parte desse grupo. Eu vou dar um rabinho e roubar a fala da TAMIS. Já que é para pedir, vamos pedir. Para ter dignidade, tem que se ter documento. Contamos com a colaboração do Estado, do município e da OAB. Perfeito. A hora de pedir é essa. É a hora que está aqui. Og. Oi. Tomei um susto. Meu nome é Og Sperle, eu sou presidente nacional da União UICA do Brasil. E, Luzia, pode contar sempre... Ah, na minha vez funcionou. Olha, eu não vou nem falar da panela, mas tudo bem. Não, não, não conversei com ninguém da organização, não. É só para tirar o som do nosso retorno aqui, gente. Oi. Luzia, pode contar sempre com a União UICA do Brasil, com o meu apoio, com o apoio da comunidade pagã e neopagã, e com as instituições que eu faço parte e ocupo. Quando a gente não consegue pela instituição, mas, pelo menos, as lideranças religiosas que compõem as instituições, a gente vai trazer. A gente vai falar com eles e vai trazer. Tem certeza disso. Agora está dando para a gente ver lá atrás. Quem? O Sheik? Sheik. Pode ir. Salamu alaikum. Que a paz de Deus esteja sobre vocês. Boa tarde a todos e a todas. Agradecer essa oportunidade por estar aqui e compartilhar naquilo que é um bem para a sociedade. Eu quero dizer o seguinte, que uma das coisas que a gente fica feliz e se alegra com profundidade é aquilo que são os projetos virados à sociedade, que são pessoas que, muitas vezes, precisam da gente. Eu só queria acrescentar uma coisa. Isso mais velha para nós, aos líderes religiosos, a questão da espiritualidade. Então, nós, os religiosos, temos um grande papel na questão da família, no que se refere à espiritualidade. Porque, muitas vezes, as famílias que, muitas vezes, acontece com isso, que acontece com elas isso, acabam caindo em desespero. Ficam sem saber qual será a saída. Então, quando tem uma preparação espiritual, acabam aceitando aquilo que é, como chamam, o destino, que isso só acontece porque Deus quis que isso acontecesse. O papel dessa pessoa é o seguinte, ter a confiança e a esperança que, um dia, isso pode acontecer, que tenha uma solução para que ela possa viver com dignidade. Então, é uma forma da gente, nós, os religiosos, temos essa consciência, que temos esse grande papel para que possamos dar a essas famílias esse sentimento que não estão sozinhas, mas Deus está com eles. Então, tudo é possível, tudo pode se resolver. Obrigado. Cheque, só por favor, o senhor pode se apresentar, seu nome, sua religião. Desculpa, acabei me esquecendo. Sou Adam Mohamed, sou o Cheque, da minha esquerda da Luz, da sociedade da PNC de Moçulman, do Rio de Janeiro. Obrigado. Obrigado. Quem é agora? Aqui atrás. Bom, eu, Luzia. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso. Vou falar uma coisa para vocês, fizemos um palco de três por oito, disseram que era grande, não está dando. Em nome de Deus, o clemente, o misericordioso, louvado seja Deus, o Senhor do Universo. Eu sou o Sheik Rodrigo Jalul, de São Paulo, do Centro Islâmico da Penha, da comunidade muçulmana xiita. ao qual, desde 2010, já havíamos iniciado em São Paulo, através dos trabalhos islâmicos, um trabalho já com a população de rua. E eu tenho hoje uma parceria grande com o Padre Júlio Lancelotti, ao qual envia abraços a todos, saudações a todos também, que tem um trabalho com a população de rua. E... Quero parabenizar o Instituto Expo Religião, esse evento, eu sempre faço questão de sair de São Paulo e participar, porque eu acredito que esse é um grande espaço daquilo que Deus proveu à humanidade, que chama livre-arbítrio. Então, aqui nós temos um espaço de livre-arbítrio para a gente conhecer, trocar ideia, buscar a sua espiritualidade, sua religiosidade, com toda a liberdade, paz e amor. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que eu acho muito importante, é os passos que o Instituto Expo Religião vem tomando. Eu não sou do Rio de Janeiro, posso participar, de alguma forma, de São Paulo, mas é um importante passo que é o entendimento hoje da instrumentalização da religião para servir, que muitas das vezes sempre vemos aí religiosos, instituições religiosas, acreditando que a religião é para ser servida e não para servir. E hoje aqui, a gente já sabe que dentro de cada crença já é difícil nós promovermos um trabalho em pró-humanidade. E o Instituto reunir diversas religiões e criar um propósito onde todos possam se unir com o único propósito que é servir ao próximo é algo muito grandioso. Mas lembrar que todo início é difícil, não é fácil. Então, vai exigir de todos que participarem persistência, vai exigir que é uma resistência, vai exigir esforço físico, material, espiritual, em todos os aspectos. E lembrar sempre, como eu e o Padre Júlio Lancelotti sempre falamos em São Paulo, que o mais difícil ainda é que quem se dispõe a andar junto dos oprimidos não pode esperar que vai receber aplausos, vai ser oprimido. E quem andar com os excluídos, quem andar com as pessoas rejeitadas na sociedade, tem que esperar que não é de se esperar muito por parte das pessoas, e sim esperar também que possamos estar sujeitos à rejeição, à abominação por parte de muitas pessoas que muitas das vezes não entendem o que é resgatar 100 pessoas que vivem nas ruas. Que 100 é um número pouco? Não, não é um número pouco. Há quantos anos eu estou na rua todos os dias, ou o Padre Júlio está na rua todos os dias, o valor de cada vida é importante. Imagina de 100 vidas. Então, se o Instituto bater essa meta, na verdade, para um projeto inicial, imagina o que isso pode se tornar com a prazo longo em 10 anos. E através de um trabalho interreligioso, como eu disse, que é o mais importante. Mas estarmos preparados para o que vem pela frente também. Porque muitas das vezes a caminhada é longa, ela é árdua, ela desanima, muitas das vezes, com ataques, com pessoas que não concordam, não entendem, mas ela é prazerosa ante Deus. E lembrar também que o amor e a caridade não são dimensões religiosas, são dimensões humanas. E também é muito importante levar em conta não somente as pessoas religiosas, assim como aquelas que não têm religião, que também podem promover o bem e acrescentar, que eu acho que eu não percebi se tem algum ateu aqui presente. Não sei se tem algum representante do ateísmo, mas sempre é importante em qualquer encontro interreligioso dentro de um Estado laico, pessoas também que não têm religião, não têm uma crença, mas se dispõem também a fazer o bem que podem estar sendo inclusas dentro da nossa sociedade, porque fazem parte da nossa sociedade. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Salam a aleluia. Só respondendo ao senhor, achei que não, não temos por um único, só lhe respondendo, nós não temos por um único motivo. a expo-religião é uma feira interreligiosa, então, ela é composta de religiões, então, por isso que nós não temos o ateu de um agnóstico, mas respeitamos muito. Mais alguém para falar? Vamos lá. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum a todos. Meu nome é Vassim Amazapar, eu sou presidente da Comunidade Armadia do Islão no Brasil, que acredita que o Mestre Prometido já chegou, e nossa sede fica em Petrópolis. E quero parabenizar o Instituto Expo, que é tão importante e interessante que o ano inteiro nós esperamos com tantos dias e ficamos muito felizes de conhecer todas as religiões. E também eu quero dizer que a nossa comunidade tem uma ONG, o Humanity First, que, através dessa ONG, nós ajudamos as famílias e as pessoas sem olhar religião ou raça ou corpo. Então, nesse ponto, depois vou conversar com a dona Lúcia e vou mandar encaminhar nosso projeto a nosso responsável e podemos também participar para ajudar as pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Papião. Boa tarde a todos. Eu sou Papião Cristiane Santos, represento o OCA, Observatório Cultural das Aldeias, a espiritualidade indígena e o catimboa de Jurema. Dentro do OCA, nós temos professoras indígenas e professoras não indígenas do artesanato. Já colocamos à disposição do que vocês precisarem para ensinar elas a bordar, a fazer colares, que a minha mãe sempre diz que quem borda nunca passa uma necessidade. Então, o bordado sempre nos leva a algo e a algum trabalho. Obrigada a todos. Obrigada. 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 Boa tarde a todos e todas. Meu nome é Mari Lúcia Pinheiro, sou da FEBARRAI, aqui do Rio de Janeiro. Também eu sou do Conselho Municipal pela Liberdade Religiosa e membro da Assembleia Espiritual Local dos Barrais do Rio de Janeiro. Na FEBARRAI, tem uma premissa seguinte. A mulher é a primeira educadora. Então, a ela deve ser dado o melhor ensino, a melhor educação, porque ela vai educar a humanidade. Simples assim. Então, esse projeto, Luzia, é uma coisa assim que, meu Deus, caiu do céu, talvez. porque é tudo que a gente precisa. Educação. Como você mesmo falou e outros, não é dentro da escola que a gente vai educar a criança. A educação tem que começar na família. Tem que começar dentro de casa. E a educação espiritual, o desenvolvimento de virtudes, é fundamental para se formar um ser humano melhor. Isso é uma situação lógica. E a gente, eu estou colocando aqui, que também, como educadora que sou, nós vamos também recorrer à nossa Assembleia Local para que a ajuda venha do fundo do coração para que esse projeto seja um sucesso e não só no Rio de Janeiro. mas que vá para fronteiras, extrapole as fronteiras. e é isso. Contem com a gente. Obrigada, Maria Lúcia. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? pastor Silas. Meu nome é Silas Esteves e eu estou. Mas eu quero lembrar simplesmente que a fé sem obras, ela é morta. e uma das grandes necessidades do papel dos líderes religiosos e cada um de nós é a ressurreição da fé no coração da família. e isso vai trazer a cura para muita coisa, a educação dentro de casa, a partir da família. Eu faço parte desse grupo de diálogo e paz fundado por Dona Ani, faço parte do Conselho de Igrejas Cristãs do Estado do Rio de Janeiro, faço parte de um Somos Um, que é uma plataforma de diálogo entre ecumênicos, pentecostais e católicos. E em todas essas bases, nós buscamos o diálogo baseado na ressurreição da fé. A juventude está precisando da ressurreição da fé. Um dos projetos que nós temos é em São Gonçalo, numa das igrejas conectadas a nós, em que nós trabalhamos usando as artes marciais como uma forma de atingir como forma de evangelismo. E, sinceramente, com alto nível de respostas e reação em todas as camadas sociais. Também ligadas às artes marciais, nós temos uma escola. E, unindo tudo isso, na educação, na fé, na proteção, na valorização e no resgate da dignidade humana. Nós temos, sim, condições de trabalhar e de construir uma juventude sólida na sua fé. Vocês concordam comigo que nós estamos precisando que as nossas crianças, adolescentes e jovens descubram de uma nova forma a nossa fé, a sua fé, cada um. Eu não estou falando de absolutamente proselitismo, estou falando da fé. E a fé é o que vai formar uma cultura e uma sociedade diferente. principalmente, eu vejo muito isso como uma experiência no diálogo e paz. Nós somos vários grupos diferentes, mas tem ali um diálogo, tem a paz, tem, obviamente, o pão da Conte, mas... está famoso, hein? É que a gente está marcando um jantar para os próximos dias e todo mundo fica perguntando, vai ter o pão da Conte? Eu vou ensinar as meninas a fazerem pão. Está bom, ela vai ensinar as meninas a fazerem pão, está vendo? Já é uma grande... Então, mas no diálogo e paz, uma coisa que eu quero ressaltar, não só o respeito entre as religiões, mas a amizade e o amor que existe entre as pessoas. E eu quero trazer aqui a palavra amor, porque é essa palavra que vai transformar a sociedade. Se nós aprendermos a amar uns aos outros, e uma das carências, quando Cristo diz para amarmos uns aos outros como Ele nos ama, é amarmos-nos a nós mesmos, para que temos condições de amar o próximo e de querer lutar pela dignidade do próximo, em qualquer nível que pudermos fazer. Então, nessas escolas, voltando para pontos práticos, seja nas artes marciais usadas para resgatar pessoas das drogas e outras coisas que temos feito na cidade de São Gonçalo, nós podemos também disponibilizar e tem algo que está sendo... Na verdade, são núcleos pequenos em escolas, em comunidades, em diferentes partes, ensinando, principalmente, para as meninas, defesa pessoal e de um sucesso absolutamente lindo, que é muito necessário, porque a palavra não significa não. Então, muitas vezes, a mulher precisa ter condições de se defender quando não tem outras opções. Eu estou sendo muito prático, me perdoem, mas é uma realidade da sociedade. Então, no amor, nós vamos fazer penetrar nas famílias a fé. Senhor, nós oramos para que, nesse tipo de diálogo interreligioso, nós possamos ver também a ressurreição da fé no coração das crianças, adolescentes e jovens, a partir da formação e da educação dentro de casa na fé que cada família tem. Que Deus nos abençoe. Obrigada. Bem, eu acho que tem mais alguém, não. Encerramos aí. Tem? Marcela? E cadê o microfone do Marcela? Tem que levantar, Marcela. Oi. Bom, vamos lá. Para mim é uma satisfação. Primeiro, seu nome. Ah, sim. Vamos lá. Meu nome é Marcelo Vassiti, represento a etnia cigana, sou presidente da União Cigana do Brasil, fundada pelo meu pai, Mio Vassiti, desde 1990. Bom, eu queria parabenizar, primeiramente, a Luzia Lacerda, mais uma vez, por esse evento maravilhoso, esse interreligioso, e que prova, mais uma vez, que é possível, sim, o convívio de todas as religiões. Estamos aqui com vários segmentos religiosos e em harmonia. Então, eu acho que todas têm essa função de propagar a paz, o amor e a fé. E nós, como ciganos, nós não temos uma religião própria e nem somos uma religião, mas estamos apoiando aqui, porque os ciganos estão em todos os segmentos religiosos, já que nós somos livres para ter a religião na qual nós nos sentimos mais próximos e propagar a paz e o amor. Então, mais uma vez, eu parabenizo esse evento, que deve ser, na minha opinião, um evento para outros países também, outros lugares, devia ser para o mundo inteiro, para que as pessoas possam compreender que a religião é possível o convívio, sim, desde que haja o respeito e o amor ao próximo. Muito obrigado. Obrigada a você. Tem alguém mais querendo falar, gente? Sim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Meu nome é Ibrahim, sou do Senegal. Há muito tempo que eu moro no Brasil, sou membro do CEPFISM, que é Centro de Estudo, Pesquisa e Formação sobre a Sociedade de Muçulmanos. E é a primeira vez que a gente participa desse evento e aí a gente está parabenizando os organizadores porque esse tipo de espaço, acho que precisa a gente fazer isso para que possamos se entender. Eu venho de um país onde a maioria são muçulmanos, mas que foi dirigido por um cristão durante 20 anos que é Leopoldo Cidade de Senghor. E aí é a primeira vez que a gente está participando e trouxemos também uma grande personalidade do Senegal que, embora ter sofrido várias coisas, mas nunca quis usar as armas contra seus inimigos. Logo mais a gente vai falar, inshallah, sobre ele. parabenizando os organizadores, inshallah. Encerramos? Não. Ah, Ibirah. Boa tarde a todos. Agradecer por estar aqui presente, agradecer ao Dom Helder, ao Doroni, agradecer à Luzia Lacerda. Ele está aqui. Ele está aqui. Não é a primeira vez que vou falar o nome do Doroni e falo o nome de Dom Helder. não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Já aconteceu outras vezes. Está bom? Por estar presente a este evento, buscando somar, buscando unir forças, ideias e buscar que essas ideias se transformem realmente em atitudes e ações cada dia mais construtivas. agradecer à Luzia pelo trabalho dinâmico que todos sabem do qual ela é capaz, do qual ela faz. Do qual ela é capaz, do qual ela faz em prol do respeito, em prol de unir pessoas de credos, culturas, fé, totalmente uma diferente da outra, mas com um objetivo, o objetivo de somar, o objetivo de unir o objetivo de crescer como ser humano em prol do outro e que cada um de nós tenhamos mais compaixão e que aprendamos a ser mais humano. É agradecer. Agradecer aos deuses, agradecer a Deus, agradecer aos encantados, agradecer aos orixá, agradecer aos nossos ancestrais, pedir a bênção a todos vocês e muita luz no caminhar de todos nós. Eu sou Bira de Xangô, Babalorixá do Iliaché ao João Bogodô, represento a religião de matriz africana, que haja muito axé em nossas vidas, que haja muita compreensão, que haja cada vez mais uma integração entre cada um de nós. Meu respeito a todos. Pai Bira, eu acho que eu nunca lhe falei uma coisa, mas eu vou aproveitar para falar agora. o senhor é um Babalorixá de grande respeito, vindo de uma das maiores casas de Salvador, o Porfanjar. É um Babalorixá de respeito não só no Rio de Janeiro, mas principalmente em Salvador e outros estados também. Devo dizer que quando fui convidá-lo, eu tremia dos pés e a cabeça todo mundo dizia para mim assim, é difícil falar com ele, eu dizia, ah, meu pai, mas fui. E o senhor sempre tem essa simplicidade. Então, que Deus lhe abençoe sempre. Xangô também. Podemos discordar, mas nunca desrespeitar, nunca julgar, porque nós não temos o direito de julgar ninguém, não importa quem, não importa quem, e sim somar em busca de um melhor equilíbrio, que é uma utopia, mas deve ser a conquista de cada um de nós. Muito obrigado. bem, se encerrou aqui, eu gostaria de passar a palavra aqui ao Diego, gostaria de dar uma palavra, ok? Só fazer um comentário, enquanto eu escutava aqui a todos os líderes falarem, eu sou católico e desde a minha juventude, participei de grupos de vicentinos, participei de grupos jovens, e a gente sempre trabalhou com essa pauta social, a gente sempre esteve junto fazendo políticas públicas dentro da igreja. E hoje, em uma outra posição, dentro do governo do Estado, a gente vê que o sucesso de uma política pública vem quando a sociedade civil se faz presente e apoia e cobra e ajuda. Então, Luzia, dentro do projeto que você tem apresentado, conte com a nossa ajuda, com o nosso apoio, sempre no que for possível, seja através da emissão de documentos, como foi colocado aqui, ou qualquer outro tipo de ajuda, estamos à disposição. Obrigado, gente. Muito obrigada. Bem, eu gostaria de agradecer a vocês, principalmente, de novo, a todas as lideranças religiosas, a começar por Dona Ani, porque eu tenho essas ideias loucas assim, eu não sei por que eles vão atrás, mas eles vão. Geralmente, está certo. E essa, eu acho que vai dar muito, muito certo, porque essa diz, com respeito ao ser humano, a melhora de vida de um ser humano. Eu tenho certeza que nossas iniciativas serão copiadas e essa cópia, eu vou ficar feliz, mas deixando claro, copia depois que eu fizer, não copia antes, não, porque eu posso ficar nervosa. Então, copia depois. e eu acredito que isso vai acontecer. São pessoas, essa é a nossa obrigação, não vamos apontar dedo para ninguém, é responsabilidade de A ou B, não, é responsabilidade de todos nós. E é por isso que eu acredito que irá dar certo. Eu, particularmente, estou muito feliz. Montamos essa ESPA esse ano para discutir quatro projetos que vão beneficiar seres humanos e trazer de volta a dignidade desses seres humanos. Então, valeu a pena? Valeu, sim. Foi difícil, mas valeu, gente, porque quando a gente vê o resultado, isso aí não vai ter preço. Peço a Deus que me dê vida para ver, e eu quero ver e vou ver, e nesse dia, se eu chorar, por favor, não fiquem mal, porque, não sei vocês, mas eu trabalho com a distribuição de alimentos, de refeição. Vocês não imaginam o que é ver uma pessoa debaixo de uma marquise com chuva, com, em dias difíceis, e quando a gente chega com aquela alimentação, aquilo é tudo, e quantas vezes eles têm que dividir, achando que não vai ter no dia seguinte, e isso não acontecia, porque no nosso grupo a gente dividia, quem era segunda, quem era terça, quarta, quinta, e quando anunciava vai ter chuva, a gente saía já avisando para de baixo, marquise tal, que é maior, para de baixo, sabe como uma vez eu respondi muito mal a uma pessoa e pedi desculpas depois, mas eu acho que a pessoa tem que saber o que fala, se já é pobre, por que tem cachorro? Só para explicar, eu vou explicar sempre, gente, o cachorro é a defesa do morador de situação de rua, é ele que alerta para a maldade que pode acontecer com eles, e quando a gente faz essa distribuição, a gente sempre pede para aquela pessoa que tem um cachorro ficar próximo a uma família que tenha crianças, principalmente meninas, pequenas e meninos, que é para ele, para se tiver alguém que queira pegar essas crianças que ele possa alertar, então, são responsabilidades nossas? São sim, então, eu estou muito feliz com isso, então, eu agradeço mais uma vez aos religiosos, agradeço a vocês que vão participar, eu não tenho como agradecer a sua iminência, Dom Arani, eu já me sinto tão feliz de me apresentar, de apresentar essa live há três anos e meio, eu realmente não sei se eu mereço tanto, mas, para mim, é uma honra, uma live criada pelo senhor, e quero dizer que vou voltar, gente, de janeiro, a gente está aí representando as melhores, não é isso? As melhores lives, em fevereiro, nós estaremos de volta, numa volta triunfal, porque eu não sei fazer nada pequeno, então, nós vamos voltar diretamente da Confeitaria Colombo, uma live presencial, só dependendo da agenda do Cardeal, e aí, assim que a gente tiver a agenda, a gente vai... Ela vai levar o pão para Colombo? Gente, aí eu vou falar uma coisa, aí é pior do que levar a maionese para a praia, eu vou te dizer, não, ela não vai levar pão, não, não vai, não. Agora vê, gente, aí nós vamos voltar, nós teremos outros eventos durante o ano que nós vamos anunciando, para vocês nos chamarem de maluco, o Cardeal se cansar, porque aí para dizer o sim, e teremos nossa técnica, Felipe, está em cima? Está em cima com a nossa imagem? com a nossa imagem? para encerrar, eu tenho o prazer de dizer que esse grupo... vai, Danilo. A imagem está mais difícil do que o pão da Conte. Temos? Lá e aqui? eu quase ouvi tudo. Então, está bom. Bem, ano que vem nós estaremos envolvidos, esse grupo de religiosos que está aqui, que eu vou falar agora para vocês. Vê assim, dá até medo, gente. Eu acho que cresceu um pouquinho, Cardeal, porque não está tendo nem lugar para sentar. Olha, assim, deu medo. Quero aproveitar enquanto estão vendo a imagem, deixar sempre claro uma coisa para vocês, tá, gente? o capitão deste navio, é a sua iminência, Dom Oranicho, ontem em festa. Eu só limpo com vés. Então, por favor, deixa isso sempre muito claro com vocês. Ele é o nosso capitão. Eu fico lá no convés, passando um pano, uma coisa assim, limpando. eu não posso fazer esforço. Então, eu fico lá assim, dizendo, fulano, limpa ali. E vou falar para vocês, no convés não tem pão não, tá? Só lá na casa de máquinas, que o pão chega. Temos agora a imagem, gente? Eu preciso encerrar? não. É isso mesmo? Não. Alguém pode me dizer o que está acontecendo? Senão, eu pego a imagem aqui e seguro. Tinha pedido isso antes, não é? E nós vamos levar quanto tempo? Só para eu saber, senão eu desisto. É? Aí a gente fala, então, o quê? A gente pede um chá ali para... O nome do projeto A gente pede... Não, nós não temos um nome, porque... Não, nunca, jamais seria. Jamais seria. Doutor Iório, para ninguém copiar, todo mundo já me conhece. Sabe, se copiar vai dar ruim, então, não vai copiar. E eu vou falar uma coisa para o senhor, eu sou apenas uma serva de Deus, eu só faço aquilo que é determinado por ele, jamais teria, jamais faria como fez o Alexandre e o pastor Aio, entendeu? Aio, de colocar o nome. O nome do projeto, nós vamos deixar para a pessoa que melhor faz isso, que é o cardeal, o Dom Arani. Todas as lives, a gente faz uma reunião mensal, onde se escolhe o tema e o título. O título é sempre Dom Arani, que vence, porque ele é bom nisso, de sobre o título. Então, vamos aguardar ele dar o título para esses dois projetos para a gente. Gente, o cardeal está com hora, eu queria saber se a gente vai ter a imagem ou não e como é que a gente faz. é, também podia cantar, não é? Canta? E eu vou cantar o quê, gente? Posso cantar carinhoso. Oi? Então, fala, pelo amor de Deus. Alguma coisa soprou aqui no meu ouvido e aí eu fiquei muito sensível e achei que era importante falar, porque você comentou que cem é um número grande, outras pessoas dizem, mas só cem. E tem uma história, já que o xamanismo é tão oral, ele fala que tem uma imagem de um homem que está tentando retornar ao mar, várias estrelas do mar que pela maré foram trazidas à beira da praia e elas vão morrer fora da água. Então, aquele homem se determina a lançar de volta ao mar essas estrelas e alguém chega no ouvido dele e diz assim, mas são muitas estrelas, são mais de 3 mil, você não consegue colocar todo mundo no mar. E aí ele pega aquela, mais uma estrela, ele já tinha jogado várias de volta ao mar, ele diz, mas essa sim. E ele caminha mais um pouco e diz, mas essa sim. Então, assim, não importa a quantidade, mas que cada uma tem uma importância muito grande, é aquela que se apresenta diante de você, é aquele que está do teu lado, esse sim, essa sim. não tem número, é o que você pode e deve fazer. Que assim seja. Bem, vocês agora estão vendo aí, agora nós estamos vendo aqui, mas já saiu de novo, esse grupo de religiosos que estão aqui, o Instituto Expo Religião, juntamente, em parceria com a Diálogo e Paz, comissão criada pelo Cardeal do Rio de Janeiro, nós estaremos no G20. Estaremos lá levando uma parte muito importante, não é? Como disse o Papa Francisco há tempos atrás, sobre cuidar da casa comum, então, nós vamos, enquanto religiosos, dentro da sua religião, cada um, levar de que forma nós podemos realmente cuidar dessa nossa casa, para que nós, os nossos filhos e nossos netos possam viver. Então, agora confirmado, estamos no G20. Está certo? agradeço a todos vocês, que todos fiquem com aquele que lhe fortalece, e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, TV Alerte, a TV do povo. A TV do povo.